Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música O Hospital Nossa Senhora do Carmo adquiriu esta semana um novo fogão industrial. A aquisição desse produto foi concebida com a utilização do Troco Amigo, que arrecadou mais de R$ 8 mil. Uma comissão foi formada e foi escolhido como utilidade para o hospital a compra do fogão, que agora substitui o antigo. A equipe da cozinha do hospital está muito feliz, pois a medida traz mais segurança e melhora o trabalho de quem faz os alimentos para pacientes e funcionários. Música